Música Dos mais de 9 mil inscritos, parte dos candidatos, os do Grupo 2, fazem além da redação, também as questões ligadas a outras áreas do conhecimento, como literatura, geografia, matemática, física e química. Já os do Grupo 1 realizam apenas a redação, que é uma das etapas da prova que mais gera expectativa e, ao mesmo tempo, apreensão nos candidatos. Para se sair bem na redação, muitas vezes é preciso superpoderes de interpretação, criatividade e gramática. E mais um elemento essencial, a leitura. O tema da redação, ostentação na sociedade atual e o poder do tráfico de drogas. E eu estou com a professora Cláudia Atoldo, coordenadora da comissão que vai avaliar as provas de redação. Professora, a primeira pergunta que eu te faço é, o que é mais importante numa redação para o aluno escrever? Bom, acho que a primeira coisa que os nossos vestibulantes precisam observar é um texto bem escrito. O que significa um texto bem escrito? É um texto em que ele consiga discutir o tema proposto. Discutir com boas relações, com boas informações. Ele precisa demonstrar que ele é leitor, que ele domina esse assunto, que ele consegue trazer exemplos, outros exemplos, além do que a prova já trouxe. Estabelecer essas relações e, efetivamente, mostrar que ele é um leitor. E o porquê da escolha destes dois temas, professora? Bom, os dois temas, como tu disseste, tanto o tema 1, que fala sobre a ostentação nessa sociedade de hoje, e o tema 2, o poder do tráfico de drogas, são dois temas que não há quem não saiba dizer alguma coisa. Acho que a banca da Universidade Passa Fundo sempre se preocupa com isso. Um tema polêmico, um tema em que os estudantes possam discutir um problema social embutido ali, e um tema em que eles possam ter diferentes informações. Então, são temas conhecidos, são temas que eles leram alguma coisa, são temas que eles alguma coisa já viram e já conhecem. Então, eu acho que esses poderiam, eu poderia dizer que são os três critérios utilizados na escolha de um tema. Professora, e como vai funcionar a forma de avaliação dessas redações? É uma banca, são vários professores que vão ler essas redações, como funciona? Nós temos uma banca de aproximadamente 60 pessoas. Essa banca já está reunida desde o início da tarde, são professores da casa, quando eu digo professores da casa, são professores de língua portuguesa do curso de letras da Universidade Passa Fundo, e professores de língua portuguesa e redação das escolas públicas, privadas, enfim, de Passo Fundo e região. Esses professores já estão reunidos, nós já fizemos um estudo bem aprofundado sobre a matriz de referência que nós utilizamos para avaliar essas redações, e já discutiram o tema, e agora nós estamos aguardando as redações do grupo 1 chegarem para a gente iniciar o processo. E professora, qual a principal dificuldade que vocês percebem que os vestibulandos têm com relação a escrever a prova de redação? Acho que a principal dificuldade que os nossos vestibulandos encontram é o estabelecimento de relações, porque como a prova pede para eles discutirem o problema, o que nós queremos? Nós queremos que eles tragam diferentes abordagens e discutam essas abordagens. Como às vezes nós não temos leitores, nós temos alunos que leem pouco, essas relações ficam a desejar. Então eu poderia dizer assim que a principal dificuldade é essa, de um texto bem concatenado, bem organizado, com as relações bem estabelecidas, claro, que ele consiga se posicionar, que demonstre um ponto de vista explícito sobre o problema tratado. Música Música Legenda por Sônia Ruberti